Ai, deixa eu dar um beijinho, não? Eu gosto, eu... Sei que você não me convidou, mas eu vim. Eu decidi fazer um jantar pra nós dois hoje. Tá convidada, tá convidada. Eu trouxe algumas coisas, porque o jantar será um jantar à luz de velas. Velas aromatizadas. Dá um cheiro aí pra tu ver como é cheiroso. E pra acompanhar também o nosso jantar, eu trouxe também... Esse trenzinho aqui, ó. Ah, já sei, duas bilas. Vai nessa que é bila. Tu comprou duas bilas. Aí, ó. Ah, mais duas bilas? Já sei. Depois que nós jantar... Depois que nós jantar à luz de velas, nós vai brincar de bila, é? É. E os bula? Os bula, não é? E aí, o que que tu achou? Não, fazer os bula de noite. Abestado. Abestado. Só pode ser. Eu só sei que esse jantar à luz de velas vai ser... Pra você vai ser inesquecível. Ah, vai ser uma coisa inesquecível. Você não vai esquecer mais nunca. Vou, não. Tu vai ser dessas velas tudinhas? Pelo menos a comida que eu vou fazer hoje pra gente jantar... Hum... Cheiroso, não? É bom. Eu gostei. Essas bilinhas aqui... Hum... Elas... Tem tipo um sabor, sabe? Ah, é pro cabra chupar, é? Ela tem tipo um sabor, sim. E solta aquele aroma. Aí solta um aroma, é? É. Você espreme? Espreme? Só explode. Explode? Explode. Não é perigoso, não? Eu vou guardar aqui, né? Isso não é perigoso, não? É nada. Aí quando esquenta, explode, é? É. Rapaz, deixa que você é bem estalhado. Rapaz, o jantar vai ser bem diferente, viu? Vai. Eu garanto pra você... Eu acho que um jantar desse você nunca... Ninguém nunca fez pra você. Fez não que eu... Eu tô todo abestalhado com essas coisas. Ah, você é abestalhado demais. Eu nunca vi essas coisas. Pois hoje você vai ver. Meu Deus, rapaz. Tá convidada. Pronto. Eu vou cuidar. Chega cedo, viu? Eu já vou ficar por aqui, já. Ah, tá certo. Tá certo.